Em 2016, o Campeonato Regional de Malha, organizado pela Liga Regional Desportiva Indaiatubana, a LIDE, chega à sua 15ª edição. Este ano, participam da competição nove equipes da região. São elas Americana Nova Odessa, Antônio de Lima, Batagim, Cosmopolitano, Floresta, Hortolândia, Primavera, Unisanta e Santa Rosa, da cidade de Indaiatuba. E na manhã do domingo, dia 3, aconteceram jogos da sétima rodada e teve disputa na cidade. O Santa Rosa recebeu a equipe do Batagim para uma partida de malha em seu clube que fica na Vila Teler. O esporte consiste em lançar discos de metal em direção a um pino, com a intenção de derrubá-lo ou deixar o disco o mais próximo possível deste pino. Cada time fica diante do seu e deve derrubar o do adversário que está ao outro lado do campo, que tem cerca de 16 metros de comprimento. Na hora do arremesso, é preciso pontaria e precisão, além de cuidado para não pisar na linha e ser punido. Tudo isso combinado com uma boa estratégia de jogo. E os resultados da sétima rodada terminaram assim. Hortolândia venceu o Antônio de Lima, o Primavera venceu o Cosmopolitano e o Santa Rosa venceu o Batagim. Todos pelo placar de 6 a 0. E o Unisanta empatou em 3 a 3 com o Floresta. Nesta temporada de 2016, a campanha do Santa Rosa está fortíssima, o que permite uma tranquilidade na próxima rodada que acontece no domingo, dia 10, quando o time indéia-tubano não joga. E mesmo com essa folga, não há chances da equipe perder a liderança da competição. O topo da tabela está assim, Santa Rosa lidera disparado com 32 pontos, seguido de Americana Nova Odessa com 24 e o Primavera está em terceiro com 21.